Quero mostrar a minha maquiagem, que é eu que fiz de novo Olha lá, minha maquiagem, meu penteado É o que fiz? Não dá pra reparar muito, eu tô de perto, mas né? Estourou o pneu do carro Quem você tem a falar sobre isso? Azar Vai dar certo Ele falou que troca em dois palitos Azar nada, Deus é mais Ah tá, ah tá O pneu estourado não é nada, né? O que importa é a nossa saúde Estamos indo, 80 por hora Ai, ai, a gente só vê os carros passando aqui, ó Só buzinar Só com a gente, hein, bolo Se não era com a gente, seria com a gente É isso aí Ela não tem um defeito, olha isso Ela não tem um defeito Nossa senhora, tchau Vocês têm ideia o quanto ele é gato? Olha esse estilo Olha isso aqui, mexendo no celular Amor Amor Olha, olha isso aqui Olha isso aqui Não dá não Ainda bem que eu casei Cada hora é de meter o meu pé Uma salva de palmas Tem gordinha da guitarra, rapaziada Relaxar, a gente deixa a noite Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar, a gente deixa tocar Agora é a hora que eu casei Olha, é tudo feito Pegar o que você quer? Eu não Não precisa Eles estão aqui atrás Deixa lá Eu sou casada Eu sou chupa 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 Tracy 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 hàng Stephanie Tracy High Phen Tracy Tchau, tchau, tchau Tchau